O sistema S mantido pela indústria brasileira vai receber 187 milhões de reais do governo federal para o pagamento de bolsas formação a alunos do Pronatec, o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego. Essas bolsas para aperfeiçoamento profissional são oferecidas por institutos federais e também pelo sistema S, que engloba o Senac e o Senar, entre outros. De acordo com o Ministério da Educação, os recursos do Pronatec devem ser usados para financiar cursos técnicos de educação e de qualificação profissional. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto